O governo do PT, com Lula e agora com Dilma, tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro através de programas sociais que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o SAMU e o Mais Saúde, que leva remédios de graça para a população. Assim, para elevar o grau de cidadania de todos os habitantes de Ourinhos, quero muito recomendar aos eleitores e eleitoras que votem para vereador no Andrezinho Tchê do PT, número 13456. Obrigado.